Amanhã tem esse jogão aqui meu gente, amanhã tem Flamengo e Corinthians, vai ser demais hein, vai ser tudo de bom no SESI e Franca Basquetebol buscando o segundo título da Supercopa 8 ou Super 8 né, aqui amanhã portanto o jogo acontecendo no estádio, no ginásio Pedro Cão, ia falar estádio José Alain Chafir, olha que loucura, então no ginásio Pedro Cão o jogo acontece a partir das 3 horas da tarde, vai ser antes da Supercopa do final do Brasil né, e a gente vai ouvir o técnico Elinho falando sobre esse grande jogo, essa grande partida amanhã. Bom, mais uma vez, estamos numa grande final de Copa Super 8, é um momento especial para qualquer jogador, qualquer técnico, qualquer torcida e dessa vez a gente com o mando de quadra né, jogando a final, se Deus quiser com o Pedro Cão lotado, nos empurrando do começo ao fim da partida, vai ser fundamental para que a gente possa buscar né, executar um grande jogo e obviamente buscar a vitória e conquistar o título que a gente quer. Todos os jogos né, entre grandes equipes tem sido jogos super equilibrados, jogos onde qualquer jogador das duas equipes pode decidir uma partida e a tendência é isso, é que esteja um jogo equilibrado, com variações dentro das estratégias que as equipes têm, mas que acima de tudo as duas equipes vão estar super motivadas para fazer um grande espetáculo e obviamente a gente espera que o grande espetáculo seja maior para nós, para que a gente possa buscar levantar mais esse título. É isso aí, falou o Elinho técnico do nosso time, esse aí é o jogo que o César e Franca fez no primeiro turno do NBB, ainda no finalzinho do ano passado, lá no Rio de Janeiro o time venceu por 67 a 57, é isso? É isso produção? Isso mesmo, beleza, vamos torcer então para que a gente consiga vencer, foram 10 pontos de diferença na ocasião, vamos torcer para que o César e Franca consiga vencer mais esse jogo amanhã, força total para o César e Franca basquetebol amanhã, viu Samuel Cinta?